O garoto. Vou precisar dele. Pra quê? O caso Gambon. O pedido foi negado, eles votaram contra. Você ligou e votou em Gambon? Não pode fazer mais nada. Olha isso aqui. Financial Times, The Wall Street. O garoto está me instruindo. E esse livro é sobre Wall Street, os verdadeiros bandidos. Olha. Se quer fazer isso, arranje uma outra pessoa. Todo verão, quando ele vem aqui, ele me ensina em inglês. Com seis ou sete anos apenas, ele disse, você vai aprender outra língua. Ele já antecipava o futuro naquela época. E você? Mas uma coisa ele não precisou me ensinar. Toma lá e dá cá. Ele me deve. Será que ele não quer mais pagar o preço? Pior pra ele. Ele me deve. Você viu ele? Você viu ele? Sim, eu vi. De jaqueta, de couro preto. Ele imbrando. Ele anda, né? Vai, zumbi, zumbi. Vai, zumbi. Vai, zumbi. Talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de conhecer o nosso orador, então minha introdução será curta. Um formando da Universidade de Harvard e também da Escola de Economia de Londres, um astro em ascensão, ou, já que ele vem se concentrando no Pacífico, o sol nascente, Mark Thomas Bridges. Obrigado, Lovielson. Eu ouvi direito, sol nascente? Mas sim, minhas estratégias de investimento para os anos 90 ainda se concentram no Japão e as adjacências. Contudo, aqui em Londres, nós precisamos continuar examinando cuidadosamente todas as possibilidades, num mundo altamente aglutinado e fragmentado. Vivemos em tempos perigosos, como sabem, mas o perigo faz aflorar a coragem. Vem, Marcos.